Se inscreva no canal, já curte, curte, vai aqui ó, já dá um joinha pra nós aqui, se a pessoa não der o joinha, Boleta, morre. Mas a Taubaté, ela não deu uma sorte, eu acho. Taubaté, por quê? Primeiro, assim, pra virar, tudo é, ah, você é o mágo de Taubaté, o caralho. A grávida de Taubaté. Tipo o Paraguai, assim, ah, isso é verdade, é tudo de Taubaté, né, meu? Você sabe por quê? Por duas motivos, né, Léo? Por quê, caralho? Primeiro da mulher que era grávida de Taubaté, mentira. A grávida foi a primeira. Mas também é que a tia, ela tinha a barriga do tamanho de um celta, quem que não percebeu aquela porra? E demorou, cara, pra perceberem, velho. Demorou pra caralho. E foi a Cris Flores, né, que matou a charada. Aí essa porra virou uma meme, tipo a grávida de Taubaté. Tá. Aí você, ah, você é o, você que é de Taubaté, tudo é bom. Foi, foi, o andarilho de Taubaté. É igual o menino lá que é evangélico, lá na fazenda, lá, o Thomas é lá. Ele é evangélico de Taubaté. Seu crente de Taubaté. Taubaté virou o sinônimo de... De coisa que você não é. Isso, isso. Eu não sou grávida. Mas aí, eu acho que o que cravou no cu de vez de Taubaté, você já viu o parkour de Taubaté? Nunca vi. Isso, isso, isso é sensacional. Irmão. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é de uma genialidade. Muito bom, muito bom. Aí eu falei, não, aí é falta de sorte com a nossa querida Taubaté. Cidade de Hebe Camargo. Isso é muito bom. Né, dos filmes lá do... Mas peraí, alguém quis fazer série, é uma bosta? Não, não, ao vivo na Globo. Não, eu vou ter que mostrar pra você. Não, vou mostrar pra o Bola, que for, desculpa. Né, gente, a gente não pode botar na... Ah, é, não pode. Não pode, não pode. Na tica-ra-cateca que vem o... Velho. Vem a trolha. Sensacional. Parcours de Taubaté. Imagina a Rede Globo ao vivo. E foi mostrar o parkour. Gente, vem aqui pra praça, tá rolando um parkour aqui em Taubaté. Meu, olha isso aqui. É uma das coisas mais... Eu só queria entender por que em Taubaté, cara. Não, calhou. Calhou, calhou. Calhou, calhou de tempo. Ironia do destino. Ironia do destino. Ironia do destino total. Ironia do destino. Olha só, isso aqui, bola. Olha isso aqui. Não perde, já viu o negócio? Não, não. É muito bom, é muito bom. A Júlia é super ligada em esportes e aos 15 anos conheceu o parkour. Hoje, com 18, ela é apaixonada pela modalidade. É mais você com você mesmo, a sua movimentação... Mano, que papelão. Eu faço isso, cara. Puta velha, eu gordo. É o parkour de Taubaté. Aí, fudeu, cara. Não pode ser. É verdade. É na Globo isso aqui, ao vivo. Vamos ao vivo. E parkour de Taubaté também ainda tá sendo... Aí eu falei, mano, é muito... a falta de sorte com a cidade. Quem mora em Taubaté deve ficar puto e falar assim, não, mano. É que eu quero entender, porque em Taubaté é possível. Não sei. É um fenômeno... Não, isso não... Isso não existe, cara. Isso é pós-grávida de Taubaté. Mano. Aí estamos ao vivo. Gente, é novo esporte, é parkour. As crianças... Velhinha de Taubaté? Velhinha de Taubaté? Velhinha de Taubaté eu não conheço. Esse também não conheço, não. Mas assim, porra, a cidade... Quem mora em Taubaté deve ficar puto, cara. É, não, porque virou... Virou um sinônimo. Virou um adjetivo, né? Virou um adjetivo. De Taubaté. De Taubaté não é uma cidade... Uma gostosa de Taubaté. De Taubaté não é uma cidade gigante. Uma mais gostosa de Taubaté. Não é uma cidade gigante. A Nájila não era de Taubaté também que acusou Neymar? É uma cidade média de Taubaté. Ah, não, né? Não é. Eu tô viajando. Viajei, né? Não sei. Mas eu acho que tinha... Ou então foi só o apelido que virou a acusação de Taubaté. Ah, deve ter sido isso. Talvez foi nessa conta aí também. É, porque... Talvez foi nessa conta. Não, daqui a pouco eu vou lançar os foguetes da Elon Musk de Taubaté, né? Já, já. Mas para pra botar a bola aqui na nuca. Tá ofendendo o adversário. O que tá se aplicando no humor, tá se aplicando na vida, irmão. Tudo, tudo. Na vida. Exato. Estão gourmetizando a zoeira. Tudo, cara. Você faz um negócio... Porra. Puta cara, trancha. Olha o que ele tá fazendo. Neymar não pode dar driblinho. Não pode dar pepezinho. Tá muito chato, velho. Tá muito chato. Futebol, velho. Por isso que o futebol tá chato, cara. Tá chato. Não pode mais nada, cara. Porra, o Túlio e o Edmundo faziam gol de bunda mesmo. É. Botava a bola no chão e botava com a bunda. O Viola. Isso é um negócio da pelada. Você ia imitando um porco, cara. É, tinha o Pantera, o Dono Zé. É, a zoeira, né. Cada um tinha uma comemoração. Tirava a carvita. Era uma puta zoa. Não pode nada agora. Aí, mas se ele faz isso hoje... O Vampeta mandava a Bambi. Não, mas se ele faz isso hoje, é porcofobia. Não pode. Não pode nada. Não pode nada. Torcidofobia. É porcofobia. Adversariofobia. É sobre isso. É sobre isso. Toma no... É sobre isso. É sobre isso. É sobre isso que a gente tá falando aqui. É sobre isso. É importante falar que é sobre isso. Ficou muito chato, cara. Ficou tudo muito engessado. Até as entrevistas de jogador de futebol, cara. Tanto que quando... Eu acho que hoje... Vai ter Google Tradutor. Eu estou jogando muito bem. Não precisa pegar de um. É isso, cara. É tudo igual. É tudo igual. Mas eu acho que o mundo precisa... Tá faltando gente autêntica. Por isso que quando aparece um cara chutando balde, todo mundo adora, cara. Porra, vira ídolo, fala... Puta, o cara foi legal pra caralho. Quando aparece um cara um pouquinho fora do... É... Da caixinha da forma. Chama atenção, cara. Cara, eu sou botafoguense. Eu também sou, sou. Lembra que o Túlio falava assim... Aí, Flamengo, nós vamos meter dois no domingo. Porra, o cara mandava essa no Globo Esporte. Já provocava antes, é. Na sexta falava aí. Pode esperar dois gols no Flamengo no domingo. Aí perdia a galera no Flamengo. Mas quando tinha Palmeiras e Corinthians, era a mesma coisa. Uma semana antes... Paulo Nunes. Puta que pariu. Edisso Capetim. Que engraçava. Época boa, né? Porcaiada, vocês vão tomar. Já provocava uma semana antes. É que hoje também... Acho que também tem um pouco dessa... Treta de torcida, né? Que os caras se matam no metrô, o caralho. É... Que eu acho que já foi pior, né? Talvez. Acho que já foi, né? Sim, mas eu acho que os caras não metem essa porque se dá uma merda lá. Foi ele que provocou. Hoje você viu que teve treta... No caso dos bloqueios de estrada e tal. Teve treta com a torcida do Atlético Mineiro. Que tava vindo pra cá. Nossa. Que vai jogar contra o São Paulo, eu acho. A estrada bloqueada, eles quiseram abrir na porrada. Porraram eles e foi uma puta confusão. Uma puta confusão. Caralho, não sabia que tinha PM do Atlético Mineiro. Eu vi no jornal. Acho que a hora que eles vieram vindo. Pô, nós vamos perder o jogo. Fudeu. É, é foda. E acho que eles tentaram meio ir na... É. Na violência. Começou uma puta treta, mano. Eu não sabia disso, não. Eu vi no jornal. Pô, não chamaram o Hulk? Uma puta... Começou uma puta treta, mano. Caralho, mano. O mundo falta humor. É, cara. Tá faltando humor, galera. Rir de si mesmo. Rir pra dar uma aliviada. É rindo que se castiga os costumes. É, isso eu não conhecia. Desopilo Fico. Isso eu não conhecia. Isso é uma frase... Tica na catica da... Como é que ele falava quando era... Na igreja do pai lá, quando era... Latim. Ah, tá, 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 tá. É ridendo se castiga... É tipo, é rindo que se castiga os costumes. O caixão foi o que eu chorei de rir quando surgiu, cara. Os caras dançando... Maravilhoso. Cara, eu morri de rir. O que os caras estão fazendo, cara? Não, a cena. Eu já ri demais. Mas a meme é muito boa, né? Não precisa nem do meme. Eu já ri muito. A música é boa e os caras... Aí qualquer coisa... O cara cai no skate de moto... Então, mas é isso, cara. É sobre isso. É sobre isso. Total, total. E assim, o senso de humor é muito particular de cada pessoa. Uma coisa que eu falo... Eu falo isso no fim do meu show. Eu tinha um diálogo já assim com a plateia no final do show. Eu acho que muitos humoristas começaram a virar mais uma palestra motivacional do que humor. Exatamente. É assim, quando eu subo no palco, o meu objetivo é metralhar a plateia com piada. O meu sonho é matar alguém de rir. É isso. Eu subo pra isso. Que bom, pô. Não acho errado quem quer botar uma mensagem. Eu deixo lá pro final. Cada um com seu quadrado. É o que a gente tava falando, exatamente. Cada um, cada um. Não vou cagar a regra, não. Cada um, cada um. Mas eu acho que às vezes já tá ficando muito motivacional. Tava virando quase um TED Talks. E o humorista que vem dar pito em você? Tem uns que fazem aquela defesa. Eu e Danilo. O Danilo fala isso também. É a Chiquinha defendendo o seu Madruga. Que é isso. Que ele é um escroto, babaca, preconceituoso. Sim, e daí? É sobre isso. Não é pra prender ele. Que ele não deveria estar mais fazendo humor. Não deveria... Sim, e daí? Aí, é a Chiquinha defendendo o seu Madruga. Pode deixar que eu me defendo aqui, viu? O humor precisa ter limite, sim. Porque é sobre isso que precisa. Pois é. Quer dizer, o meu... Eu e acho engraçado essa galera que fala em democracia. Elas falam a democracia delas. Aí ela fala assim, a nossa democracia... Só que ela esquece que o tempo é outro, filha. É vossa. E vossa significa vós e não nós. Nós separa, vós une. Aham, aham, sim. Então é a força da democracia. É verdade, verdade. Isso é colégio bom, assim. Sim. Estudar, né? Sim. Atenção na palavra. Eu acho que é isso. Não. Mas é, cara. Eu concordo. Eles falam do meu padrão de mundo, ele quer impor a você, cara. Sim, exatamente. Não quero pôr o padrão de mundo em ninguém, vai pra puta que pariu. Agora, faz o teu que eu faço o meu, velho. É, é. Concorrência. É, são diferentes formas de pensamento. O problema é quando você coloca que uma é errada, a outra é certa. Exatamente. Pra mim, você tem um pensamento, e tem outro, tem outro, tem outro. O que é errado é o que é certo, né? Aí, minha amiga, aí agora... Fudeu, fudeu. Aí, fudeu. Aí que vem as tretas. Exato. E o desconstrução é ótimo também. É, não, tá bem. Desconstruindo o meu... E senta-te com a foto assim, ó. Vamos desconstruir os preconceitos. O Mori... Ah, vai tomar no zóio da goiaba, né? Vamos, vamos... Ué, você quer ver um... Tá, Paulo, faz aí, eu não encho o meu saco. É, exatamente. Faz o teu que eu faço o meu, e ninguém enche o saco de ninguém, velho. O que eu falo no final do show, e eu decidi até incluir isso na gravação, é o seguinte. Humor aliviador, seja ela qual for, sabe? É uma filosofia que pra mim funciona, e aí eu passo adiante. E aí tem uma frase, que tem várias versões dela, essa é do Charlie Chaplin, que eu acho muito boa também, que é... A vida de perto é uma tragédia, e de longe é uma comédia. Isso quer dizer que quando você ri de uma situação, você se colocou numa distância o suficiente pra enxergar a graça naquilo. Pra enxergar, exatamente. E aí nessa distância, a dor não te alcança. É como se fosse isso. Mas, eu sei que não é simples, é o que a gente falou. Eu sei que pra algumas pessoas uma piada pode ter um efeito positivo, e ajudar o cara a superar um trauma, uma dificuldade, uma enfermidade, uma fatalidade na família dele. Mas às vezes a mesma piada pra outra pessoa... Você pode sentir de outra forma. Só no gatilho. E aí traz um sentimento ruim, algo negativo. Mas eu acho injusto, e até egoísta, a dor opcional desse cara servir de justificativa pra impedir o sorriso das outras. É opcional porque você tem a opção. Basta não consumir. E não, e quer arrastar... Perfeito, é o que eu acho também. E o que é isso? Eu não gosto das piadas do Léo Lins. Cara, eu não vou entrar no YouTube e digitar Léo Lins. Antes fosse isso. Pronto. Então, a caralho, velho. Traz a turma pra quebrar o cara. Mas caralho, mas porra, velho. Parece buco. Porque ele quer transportar a dor dele para as outras também. Compartilhe. Porra, eu não gosto do bola. Eu não vou lá entrar e bola. Não vou, cara. Eu vou ver, eu gosto do Carioca, eu gosto da vó da van. Eu vou botar lá Carioca, vó da van. E eu gosto do Igor Guimarães. Eu vou ver o Igor, cara. Exatamente, eu não gosto. Deixa o Léo quieto, deixa o Carioca quieto, porra. É isso. É muito simples. Mas entra pra criticar, irmão. É sobre isso. Porra, bicho. Muito simples. É sobre isso, bola. É muito fácil. Mas qual que é o prazer, bicho? É muito fácil, cara. Foder, cara. Porque o cara que vai encher o saco na internet... Aí você tocou no ponto. O cara que vai encher o saco na internet, pode ver, é um bosta. É sempre o cara que tá fudido, tá sem objetivo, tá com tempo sobrando pra encher o saco do outro. Também. Amargo, a vida dele tá uma merda. Ele fala, ah, vou foder alguém aqui. Também, também. E essa briga, na verdade, pra mim, é um controle da narrativa. É pra ver quem vai ter o tabuleiro do jogo na mão. Porque se você tem o controle da narrativa, você determina... O que pode, o que não pode. Quem vai crescer e quem não vai. Quem tem relevância e quem não tem. Perfeito. E é isso. É isso. Se você pegar na área artística, ela é quase que hegemonicamente de esquerda. Quase? É. Tô sendo... Ele foi de boa. Quase. Ele foi de boa. Ele foi legal pra caralho, velho. Ele foi de boa. Pô, todo mundo me para e me xingiu mais tempo. É. E assim, eu não vejo problema. Você pega a Netflix gringa, você tem o show do Dave Chappelle, e você tem o show do humor LGBTQIA+, onde falam que o Dave Chappelle é o opressor e utiliza a postura dele pra bater nas minorias e tal. Fazem piada com eles. Legal. Mas você tem os dois no mesmo, na mesma plataforma. Isso. Ótimo. Bacana. Eu acho que isso é assim. Você quer ver aquele? Você vê. Tem pra todos os gols. É, caralho. Cara, tem... Ninguém tá com uma faca no seu pescoço te obrigando a assistir o bagulho. Palavra não é crime, né, velho? Tem um filme hoje que eu já... Você consegue matar o roteiro pelo estereótipo do personagem. Se um negro é o vilão, eu já sei que no final ele vai ser o herói. Provavelmente vai ter alguma mudança no personagem. Não, ele não vai ser malvadão assim, não vai ser. Vai ter alguma coisa que fez ele ser mal. A sociedade acabou fazendo ele ser mal. Vai ter uma virada ali. Não, não vai. A turma tá mudando. O vilão vai ser o homem branco hétero. Eu já sei quando aparece. Você começa a matar a história só no estereótipo, cara. Não, o pior disso é ainda querer buscar o que já foi. Às vezes o filme Go Oscar não tira o Oscar do filme que ganhou lá, porque... Ah, mas isso não tem o menor cabelo. Não, mas é o que tá acontecendo. Então, hoje o que você representa é mais importante do que o talento do Oscar. Já foi, velho. É isso. Nem tira o Oscar no cu, foi o maior flopado dessa coisa. O bagulho já foi. Teve que o maluco lá apanhar. Tá meio tapa, né, velho? Puta merda. Tá bufete na orelha, né? Mas esse debate foi bom, hein? O pessoal falando que foi falso. Foi falso. Mas no começo eu também achei que tinha sido falso. Não, cara. Porque o movimento é muito estranho, cara. Não, pra mim é que... Mas depois eu falei, caralho, o nego mandou-lhe a bufeta mesmo. Boa, quando eu vi o pessoal, não, esse tapa foi falso. Eu falei, pô, o verdadeiro foi o soco do Popó no Whinders. É, foi verdadeiro pra caralho. Foi o soco de Taubaté? Soco de Taubaté. A luta de Taubaté. A luta de Taubaté. Boa bola, boa. Não, o Popó mesmo depois falou que segurou a barra. E claro, ele deixou isso bem claro na luta com o Pelé. Eu já tomei um soco forte dele. A gente enrolar em papel bolha. Irmão, é você pegar uma barra de ferro e dá. Não dá. É a mesma coisa. A técnica que o cara tem, mas assim... Eu falei pra ele mesmo, você não deu, você não bateu no cara. Da parte dele e do Whindersson, achei muito legal. Sim. Muito legal. Tá caralho. O boxe foi sensacional, achei muito foda. Foi um negócio. Muito legal, muito legal. Que ele criticou o Belfort fazer isso com o Holyfield. Não sei se vocês viram essa luta, não. Não. Soube que o Holyfield lutou com o Holyfield. Eu nem tinha, nem nem. Mas vocês lembram do Evandro e o Holyfield. Lógico. O da orelha. Da orelha. Eu lembro dele dando no Maguila que ele tá tremendo até hoje. Até hoje, é. Não, o Holyfield era... O Holyfield foi um nocaute. O Holyfield foi um nocaute. Acho que ele deu no Maguila. O Maguila ficou com a mão assim. Foi uma cena meio bizarra até. Eu nem lembro desse. Não, esse nocaute é feio. O Maguila desacorda meio errado assim. Não, o Holyfield era um monstro. Um monstro. Tanto que realmente, acho que ele que parou o Tyson ali. É, é. Ele ganhou, acho que foi a revanche aí. Isso, era o amor de orelha. Isso mesmo. O Belfort ia lutar com não sei quem. E aí a pessoa... Mas eles iam lutar, desculpa, boxe ou MMA? Agora, há pouco tempo, boxe, boxe. Boxe. Acho que foi ano passado, tem alguns meses. Pô, não sabe eu vou procurar essa porra. Foi, cara. E aí o adversário do Belfort caiu. Aí o Holyfield topou entrar, assim. Não sei se faltava um mês pra luta. E o Holyfield com uns 59 anos. Caralho. O Belfort atropelou pelo Holyfield. Porra. Você viu o sábado da luta? Mas o... Bom, também... E a galera falou, porra. Desmereceu, desrespeito. Que complicado, cara. Porque se entra uma do Holyfield. Se o Holyfield nocaute é ele. Mas o deles... Você bosta. O velho de 60 anos. O Belfort que acabou de sair. Ou foi Popó e o Whindersson? Não, não. Tanto que o juiz interrompeu no primeiro round. O Belfort foi lá e moeu, tio. O Belfort foi... Passou o caminhão. Ah, piada. Popó e Popó e o Sabián agora. Passou o caminhão. Caralho, irmão. Mas tem um evento na Rússia. Você já viram isso aí? Duas da vodka? Não, não. Depois você vai procurar esse aí. É um evento de MMA sensacional, cara. Tem... Ah, eu quero ver. Adoro. Adoro a Rússia. A Rússia é sensacional. Eu adoro a Rússia também. Demais. Só louco. É tudo na Rússia. É demais. As coisas que eles inventam lá... Só que a Rússia é tolerância zero. Tolerância zero. Zero. Não, e os caras assim... Vamos fazer um evento pra entretenimento? O foco é entretenimento. Tem uma luta lá que é uma mulher contra o avô e o neto. Não. Não. Não, não existe. Por favor. É um contra dois. É ela contra o avô e o neto. É muito bom, cara. Põe aí, luta na Rússia. Eu acho que ela ganha. Eu não sei escrever. Avô e neto. Porque o avô fica meio assim. Ela dá uma, o avô já fica meio... Já fica meio... Tem, tem, tem. E aí o neto é muito magrinho também. O neto no avô. Que do caralho! Sábado eu vi o Anderson apanhado e o youtuber dos Estados Unidos. Puta, velho. Eu vi essa luta também, cara. Tomou um sabote. Tomou um sabote. O tio é bom pra caralho, tá? O Jake Paul é bom. Bom, pô? É bom, é bom. O cara bateu no Anderson, eu não acreditei, velho. É, ele deu... Chegou a... Falei, o Anderson vai moer o youtuber. O cara sentou com a bunda no chão. É, o cara com 25 anos, o Anderson 47. Mas ainda assim, ainda assim. A idade já põe o negócio que... O Anderson ainda tá com... Mas essa da menina com o avô no neto, isso é maravilhoso. É, tem uma mina de 50 quilos, quanto cara de 200. Que do caralho! É muito legal, cara. É o que você fala. Tudo na Rússia. Tudo na Rússia. Tudo na Rússia. Tudo na Rússia.